Preste atenção, Dona Letícia, porque agora é Grupo RCN, paga o meu boleto. Você falou Dona Letícia, o pessoal de casa tá respondendo, será que a Mari mudou de nome? Chama Letícia agora? Não, é que Letícia está aqui nos nossos estúdios, assistindo o TVC agora ao vivo. Beijo pra você. Nossa, como dança, né? Meu Deus do céu, mas dança demais. Ó, dança dos famosos, tá perdendo você. Isso, vai pra pagando do canal. Tá perdendo, ó, o diretor, ó. Rufa os tambores, porque é 300 reais agora. Vai parar? Leandro Bernardo. Que nome forte. Leandro Bernardo acaba de ganhar 300 reais. Exatamente. E a loja, onde ele comprou? Onde ele comprou, meu diretor? Junto com o vendedor? Tá, não apareceu no computador? Não. Apareceu sim. Leandro Bernardo. Bom, nós entraremos em contato com você e também com o vendedor ou atendente da loja. E a gente vai falar depois aqui sobre qual foi a loja. Na segunda-feira você me cobra, a gente tem que pagar. Sim, vamos pagar. Tem que falar. Exatamente. Porque eles estão aí pra nos apoiar. Isso mesmo. É que eu também não tô com o meu celular aqui. Paiva Rações, vendedora Angélica. Paiva Rações, vendedora Angélica. Eu? Angélica, 100zinho pra você lá do Paiva Rações. Muito bem. E aí